Nós estamos aqui em Alassatuba, na Clínica São Paulo. Eu estou no consultório do Dr. Luiz Gustavo. Bom dia, Dr. Luiz Gustavo. Bom dia. Eu nem falei ainda, né, a sua especialidade, porque é muito engraçado. Cirurgia é uma cabeça e pescoço, é isso? Isso. A especialidade é cirurgia de cabeça e pescoço. Ela tem um nome um pouco diferente, para muita gente ainda é uma especialidade desconhecida. Nova, né? Uma especialidade nova, porque ela, na verdade, ela tem uma origem relativamente recente. Ela tem origem a partir de duas especialidades, basicamente, se a gente for pegar o início dela, nos Estados Unidos, ela tem uma origem a partir da cirurgia geral e a partir da cirurgia odontológica. Se a gente for pegar a linha europeia, a gente vai ver que ela tem uma origem a partir da otorrinolaringologia. E a partir daí, houve a necessidade de se criar uma especialidade nova para tratar principalmente da parte oncológica, dos tumores, da parte da cabeça e do pescoço. O que a gente, muitas vezes, acaba sendo confundido é sobre o que nós tratamos. Exatamente. Eu ia fazer essa pergunta agora. O que é que vocês tratam? Quem é que pode procurar o cirurgião cabeça e pescoço? A cirurgia de cabeça e pescoço, ela vai tratar de toda a parte de lesões benignas, malignas, da região da cabeça e do pescoço, com exceção da região neurológica, que é a parte cerebral, e também da coluna cervical, coluna vertebral. Isso daí é uma área de atuação exclusiva do neurocirurgião. E nós ficamos com a parte específica de tratar a parte de lesões benignas e malignas da parte nasal, o nariz, a região dos seios paranasais, a região da boca, da laringe, da faringe, a região das glândulas salivares, os nódulos cervicais, os nódulos que existem no pescoço. A questão é do otorrino, né, essa questão de amígdala, adenoide, esse tipo de tratamento, isso vocês também abrangem ou não? Essa parte é mais do otorrino? Essa parte do otorrino também é tratada por nós, cirurgiões de cabeça e pescoço, com a diferença que o nosso foco passa a ser principalmente a parte oncológica. Então, quando a gente fala de câncer de amígdala, câncer de região de orofaringe, câncer da laringe... Qualquer tipo de câncer relacionado do pescoço para cima, digamos assim, tirando a parte neurológica... É a área de atuação do cirurgião de cabeça e pescoço. Existem ainda alguns cirurgiões de cabeça e pescoço que têm uma formação específica na área de traumatologia, na parte do buco maxilofacial, que justamente é a área que trata também os traumas, as fraturas de face. Então, é uma área de atuação conjunta que muitas vezes exerce essa função, o cirurgião de cabeça e pescoço, junto com os profissionais que podem também trabalhar nessa mesma área, que seria o buco maxilofacial e o cirurgião plástico. Então, é uma especialidade que ela não trata só da oncologia. Apesar de o berço inicial dela ter sido, a partir daí ela hoje acaba sendo um pouco mais abrangente. E aí vai tratar também as lesões benignas, então as lesões malignas e a parte funcional, a parte de traumatologia, buco maxilofacial. Doutor Gustavo, entrando na parte da oncologia, esse tempo de experiência que você tem, quais são os tipos de tumores, quais são os tipos de cânceres que mais acontecem, que chegou até você nessa região da cabeça e pescoço? O mais comum, o nosso carro-chefe, vamos dizer, da especialidade que a maioria das pessoas acabam conhecendo a gente, é basicamente os tumores de tireoide, tumores de lantrosalibase, que nós até gravamos lá, né, sobre tireoide. E os tumores de boca, esses daí são os que mais frequentemente a gente vai encontrar na nossa especialidade, porque é o que primeiro aparece para o paciente que de repente tem uma dúvida sobre uma lesão que apareceu na boca, um caroço que apareceu no pescoço, um nódo que de repente começa a crescer de forma inesperada, ou então de uma forma mais acelerada. E aí é que ele procura o cirurgião de cabeça e pescoço. Então, a cirurgia de cabeça e pescoço, ela vai ser responsável, muitas vezes, pelo diagnóstico, porque muitas vezes o paciente não sabe a quem recorrer. Eu tenho um nódo no pescoço, quem eu vou buscar? Quem eu vou procurar? Muitas vezes ele vai acabar passando por outros profissionais até chegar à nossa especialidade. Mas o fato é que esse esclarecimento que a gente está fazendo hoje aqui é muito importante para quem está em casa saber do que a gente trata. Que existe uma especialidade que trata desses nódos, que existe uma especialidade que trata do câncer de cabeça e pescoço, que existe uma especialidade que vai tratar de forma isolada, ou então em conjunto com outros, alguma coisa que vai estar relacionada à região do território da cabeça e do pescoço, com exceção da parte neurológica. A gente não é neurologista e a gente não é otorrinolimologista, a gente é cirurgião de cabeça e pescoço. Esse é o nome da especialidade. Certo. Bom, eu gostaria de agradecer a sua participação. Gostaria de deixar claro aqui que a partir de hoje nós temos o Dr. Luiz Gustavo como parceiro do programa Por Você. Todas as dúvidas que você tiver em relação ao que ele acabou de esclarecer agora, manda um e-mail para a gente. O e-mail está aí no seu vídeo. mktborbocelobaterra.com.br. Eu tenho certeza que ele vai tirar todas as suas dúvidas e a gente volta, você volta a gravar comigo, para você entrar um pouquinho em cada área dessa que você falou, né? O tumor de boca, saliva, o que você falou? Salivárias. Que são também as coisas mais comuns. Exatamente, são as mais comuns, né? Então, isso daí, quando a gente fala na parte oncológica, da cirurgia de cabeça e pescoço, esse vai ser o que a gente vai encontrar com mais precância. Depois nós vamos abordar todos esses temas e principalmente sobre esses caroços que você falou no pescoço, esses nódulos. É, mas que gera bastante dúvida. É, a gente vai gravar um dia só sobre isso, ok? Ok. Então, obrigada pela sua parte de você. Eu te agradeço. Obrigado. Obrigado.